Abra o botão João Lugas, João Lugas na direita até o João, na direita até o do jeito que você gosta, vai com o lado da boneca, o cara que é o bom, ele chama a esquerda, ele é assim, ele terminou, vai garantir o barra da disputa semifinal, João Lugas, eu aguardo a nossa potência, Colorado 2023, com sistema tripulado e ego, a tecnologia e a produção.